Eu gostaria de ver duas voluntárias, ou duas voluntárias. Fica nesse lado aqui. Eu quero que você faça qualquer movimento, qualquer movimento, que o Patrick vai ter que te metade. Qualquer movimento. Qualquer coisa. Vai, faz. Muito bem. Faz uma coisa meio louca. Mais os dois. Os dois que eu seja feliz. Vamos lá. Mais uma. Obrigado, amor. Alguém me dê o nome de uma profissão, por favor. Por superação, a gente vai ter que usar a profissão encanador e colocar os movimentos. Superação, começa agora. Luiz! Marmaria, Luiz! Fala, Mar. Cadê o meu pedaço de pizza que eu guardei pra comer hoje? Levado. Quem ele levou? O... Bowser. Esse Bowser? O vizinho nosso tá achando que isso aqui é bagunça. Já viu o tamanho dele? É pizza todo dia. É por isso que eu não mexo. Levou a minha princesa, não vi nada. Levou o cogumelinho que tinha ele no quintal, não vi nada. O Yoshi. Levou o Yoshi no pinal. Vai sentando aí. Até as pizzas ele levou? Até as pizzas. Tá difícil. Tá difícil, eu não sei o que fazer. A gente tem que fazer alguma coisa contra esse... Bowser. Que ruim. Não concordo. Você tem as ideias. Eu que tenho as ideias. O seu Mario. Apesar de estar de verde. Eu acho que a gente pode começar quebrando uns tijolos. Ótimo. De repente, a gente consegue dinheiro. Ótimo. Pra conseguir algo tecnológico pra combater o Bowser. Ótimo! Ótimo! Também podemos... Porque nós não podemos deixar de trabalhar. Não, não. Você tem que trabalhar. É entrar dentro de uns cantos. Adoro essa parte. E a gente entra... Parece que não pode ter planta carnívora. Não, de jeito nenhum. Porque senão... Senão a gente o quê? Morre. Morre. Fica pequenininho primeiro depois morre. Dizem que essas plantas carnívoras soltam bolas de fogo. Isso. Tem que ter cuidado. Eu não sei dizer. Tem que ter cuidado. Muito cuidado. A gente quer planta carnívora, sabe? O que vai fazer? É planta carnívora? É planta... Pode teimar a planta carnívora? Nem planta carnívora pra cima de um entendo vir ganhar. Era de qual botão que fazia esse golpe, que eu não lembro. Juntava os dois. Qual console que eu também não lembro? É o Super Nintendo. Super Nintendo. Juntava os dois, chutava. Eu sempre pra quem chutar, eu só ficava aquele trepinho. Aí tinha um que era assim, ó. Rodando também. Como é que era? Mas era bem interessante. Tinha um pulinho assim de frente. É. Tinha um outro que era rodando. Não sei. Ah, qual pulinho? Ah, tá. Eu não sei mais que pulinho. Eu não sei. Eu não tenho que lembrar de tudo que aconteceu na década de 90. Não, não, Marco. A gente é velho. Não sei. A gente é tão velho que eu já não lembro, Marco, na coluna dói todo dia. Todo dia pra na parede. Tá achicado. E ela vai embaixo. Aí manda pra cá, ela vai embaixo, sem exercício. E aí, de repente, começa uma dor, aí me vem e... Mas só mais uma, só pra completar a barra. Mas graças a Deus que a princesinha, quando ela me via fazendo isso, me dava logo o tal de colchonete. Ela falava que ia pra ajudar o meu aluno na colcha. Eu não entendia nada. Eu tava com bater hipertrofia, isso aí. Eu já usei muito. É, depois que eu fui pro 64, eu já tava meio cansado. Tentaram jogar a gente lá pros Playboy, pros X, mas eu não quis. Fizeram filme, filme? Filme. Foi horrível, filme. Filme foi horrível. Foi horrível. Tem gente que conhece como pobre, tem gente que não conhece, a gente tá aqui, né? Tá bom. Mas voltando a falar do Bowser, nosso vizinho chato, o que ele me levou que eu sinto mais falta é da princesa. A princesa saiu, parece que eu consigo vê-la aqui do meu lado. Seus cabelos longos e loiros. Sua coroa brilhante. Como é que tá girando, é diferente um pouquinho. Só que eu tô vendo longos e loiros. Ah, tá. Vestido rosa, sempre com uma palavra de amor, né? Isso, que ela sempre falava pra mim. Amor. A palavra de amor é uma boa, mas fala com a pessoa, né? Ela falava uma frase também, né? O amor é lindo. O que eu queria imaginar é que eu fosse dessa porta. Que pode virar um lado, que eu me sientro no pelo porco. Aplausos